Galo, galo! Marcelo optava por mim, essa sequência de três jogos em sete dias, vai ser difícil, mas temos a equipe toda ali de preparação física, departamento médico, todos os auxiliares ali, ajudando a gente. Vamos entrar contra o Fluminense, pensando na vitória, não podemos pensar em outro resultado, a não ser a vitória, porque os três pontos são muito importantes, contra o esporte também, contra o Cruzeiro principalmente. Estamos focados nesses três jogos, para sairmos com nove pontos. Lucas, principalmente depois daquele jogo contra o Palmeiras, que você entrou ali com uma surpresa, num sistema diferente do Marcelo, podemos dizer que você virou ali aquele décimo segundo jogador, quando não é titular, você sempre surge com uma dúvida, principalmente do time, principalmente em jogos fora de casa. Nisso aí realmente melhorou para você? Com certeza, jogar fora de casa com três volantes, está pegando moda agora, está todo mundo jogando, porque os jogos estão sendo muito físicos, então está sendo muito desgaste. E três volantes, na minha opinião, é uma boa fora de casa. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, mas é de acordo com os jogos. Espero, fora de casa, sempre dar dor de cabeça para o Marcelo, porque sempre é bom jogar. E esse jogo contra o Fluminense, a gente não sabe ainda, a escalação, não sabe quem vai entrar jogando, espero entrar jogando e conquistar os três pontos vai ser muito importante para a gente ali, dar confiança para o esporte e contra o Cruzeiro. Não sabe ainda como o Atlético vai entrar nessa partida, mas sabe que do lado de lá tem o Lever Kup, que por muito tempo trabalhou aqui com vocês. Isso, de certa forma, pode ser usado a favor do Atlético, saber como pensa o treinador do lado de lá? Ah, tem dois lados, né? Ele pode nos complicar, tanto a gente como ele também, a gente pode complicar ele. Porque ele conhece todo mundo que está aqui, o Lever, com certeza. Conviveu muito com a gente, e a gente conhece o jeito dele jogar para frente, agredindo a marcação quando perde a bola. Vamos trabalhar aí no sábado, colocando na cabeça que vai ser um jogo difícil, porque ele sabe da nossa estratégia, o Lever, e vamos nos concentrar bem aí para fazer um bom jogo na segunda. Lucas, e esse jogo tem um outro ingrediente, que é o reencontro do Fred com o Fluminense. Uma situação até parecida com o Robinho, com o Santos. Vocês internamente conversam sobre isso. O Fred já chegou a falar alguma coisa com vocês. Como vocês encaram essa situação? Normal, isso no mundo do futebol agora está ficando normal. O Fred com certeza tem um carinho enorme pelo Fluminense, mas está vestindo a camisa do Atlético, vai lutar pelo Atlético Mineiro, e não vai ter dúvida que segunda-feira, se tiver oportunidade, ele vai aguardar. Lucas, o Fluminense, apesar de ter chance de matemáticas de brigar por título, G4, enfim, não é colocado como um postulante, vamos dizer assim, a uma vaga em Libertadores devido a diferença de pontos para o G4, ou seja, talvez não tenha muitas pretensões no campeonato. O que isso pode servir de alerta para não entrar relaxado na partida? Você acha que não tem muito o que, não pesa muito esse fator? Todos os times que estão abaixo da gente, como acima, tem que ganhar, não adianta. Todos estão querendo os três pontos. É importante para a gente, é importante o Fluminense ganhar da gente. O Fluminense, com certeza, vai querer ganhar da gente, porque vai ser importante para eles também pegarem confiança, subir na tabela, a gente vai lá segunda-feira para tentar ganhar, independente se está brigando ou não ali para Libertadores, Sul-Americano, rebaixamento, independente do time que a gente vai jogar contra, a gente vai pensar nos três pontos. Lucas, tem uma outra situação que é em relação ao estádio, ao campo, o Julide Coutinho, o Marcelo Oliveira já chegou a conversar com vocês sobre isso, sobre a situação do gramado, principalmente? Olha, eu nunca joguei lá. O Fred já conversou com a gente ali, falou que é um campo pesado, difícil de dominar a bola, mas vamos entrar segunda-feira sem pensar em campo, sem pensar em, sei lá, modo que o Fluminense vai jogar. Estamos pensando na gente, fazer uma boa preparação para entrar segunda-feira e ganhar o jogo. Vai ser muito importante para a gente começar essa semana com a vitória. Lucas, como o grupo tem conversado aí dessa diferença de quatro pontos para o líder da competição, uma diferença ainda administrável, restando ainda 15 jogos para o término do campeonato? Temos total condições de ser campeão brasileiro. Contra o esporte pode reverter, podemos pegar o primeiro lugar. Depois que perdemos a Libertadores, nosso foco é ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, para dar alegria para os nossos torcedores e descansar bem nas férias. Esperamos agora, segunda-feira, entrar com o pé direito, porque é muito importante essa vitória para a gente, cara. Vai começar uma semana de três jogos. Vai ser muito difícil para a gente e contra o Fluminense, esporte cruzeiro, temos que ganhar nove pontos. Lucas, até a saída do Eduardo, muito se falava de quem seria o primeiro suplente para a Volante, ou você ou ele, quando o Marcelo precisava. Agora que ele saiu, de certa forma, você acha que consegue mais espaço? Esse espaço que você está tendo também se deve a isso, a saída dele para o outro time? Talvez, independente de quem esteja na minha posição ali, o elenco aqui está muito bom, o ambiente está muito saudável, todos estão querendo jogar, tem um respeito. Eu não sei se eu sou a primeira opção, mas vou trabalhar para ser, até titular, porque temos que pensar assim, e vou trabalhar firme para começar jogando segunda-feira. Você falou sobre o Levir, qual que é o ponto fraco do Levir que você conhece? Ponto fraco? Agora você me pegou. Ou que eu não quero falar? Todos têm ponto fraco, né? Espero que ele demonstre mais para a gente, ao decorrer da semana, para podermos pegar ele de surpresa. Mas você falou que conhece bem ele. Conhecemos, ficamos aqui, acho que dois anos, não sei, um ano e meio com ele, um ano e oito, sei lá, seis meses. Não posso falar o ponto fraco dele, mas entre nós sabemos e vamos com tudo aí segunda-feira. Obrigado. 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 Obrigado.